Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo So someone who would like me, can make my dreams come true For once in my life, oh but let's go hurt me, not like this hurt me before For once I have someone I know, this hurt me, I gotta know it before It's not spreading the news, I'm living today I want to be a part of it, New York, New York He's back up and shoot me, I want to stay Right through the very heart of it, New York, New York Se você vê estrelas demais Nem lê que o sonho não volta atrás Chega tarde e diz Se você sente o fogo colar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz Se eu acho Estrela Se você sente o sono Glorosamente Se você sente o sangue não revolution chamando se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.